Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo aqui com os animatronics, galera. A gente tá dando uma voltinha de carro, ó, tá dois no camburão, tranquilão, dois dirigindo. Tá aqui o Master Nick e o Mafio. E aí, galera? Como é que é pessoal daqui? Caraca, eu gostei de andar naquele furgão, mano. Eu dirijo muito bem, muito obrigado. Aquilo não era aquele caveirão do... Do Bop? Do Bop, sim, não é. É caveirão que se chama? É caveirão, caveirão. Ó, eu sei. Boa, Master. É, cadê? Vamos no Juni, todos os Junis. Aqui é onde tem o Mickey, aqui, ó. No Registration. Como é que tá? Tá aqui. Ah, pessoal, só pra dizer que é o Mickey. Ah, é na Disney. Ah, por isso tá o Mickey aqui. Disneyland, ó lá, véi. Vamos procurir. Orem pra mim. Sempre pular, Master. Sobe ali, Mafio, sobe ali onde estão. Sobe aqui. Aí ficou brutal, mano. Pera aí, pera aí, fica paradinho. Nice. Vambora, vambora. O Bernard Disney, meu. O que é que sabe, Xeixa? Ô, Master, lembra-me lá da Minecon, quando nós fomos na Disney. Uh, pois foi, pois foi, pois foi. Falta dizer que há pra aqui. Ó, vou fazer uma pergunta. Quem é que tá ali à frente sozinho? É o Muffield. É o Muffield. É o Muffield. É pra aqui não, é pra ali. Olha lá, o Muffield. Ui, ui, ui. Ah, galera, só pra dizer que os zumbis que estão aqui são zumbis de Minecraft. Yep. Olha ali. Uma slime. Já tá aí uma slime a saltar. Uuuuuh. Ih. Já foi, já foi, velho, já foi. Legal, velho. Então, meus malucos, isto é pra onde? É pra aqui, ó. É pra direita, é pra direita. É pra direita. É pra direita fechada. É pra direita fechada. Ah, não. Ah, não. Cã... Beleza, todos juntos fogo no zumbi enquanto o Nick entra, galera. Vambora, vambora. Bora, 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 bora. Tô aqui, minho. Esses zumbis de Minecraft ficam muito bem feitos, mano. Caralho, velho. Pois tão, pois tão. Olha aqui este. Também outro. E é um Magic cheio de sangue. Não é nada. Assim. Assim. Eita, não está gritando alguém gritando? Muito. Porra, não. Olha ali aqui, não anda já na frente. É o Master, mano. Não tá aqui o Spita, tá aqui o Grandalhão também. Eu tô aqui, eu tomo a conta da Zoe. Olá, Zoe. Olá. Então, tá aqui, não tá na tira? Olá. Atida a tira, eu tô tentando matar o Hunter. Hunter não morre, né? Stop it. Só dei dois tiros na cara dela, mandou eu parar. Olha aqui. O Nick entrou na hora certa, galera. Na hora que entrou o pouco, já entrou levando, mano. Vamos meter o pé, vamos meter o pé. Bora, bora, bora. É pra onde? É pra aqui, é pra aqui, ó. Não podem ver um pintinho fofinho como eu. Pintinho, pio. Pio, pintinho, pio. Pio, pintinho, pio. Ai. Olha aí. Na minha cara, mano. Vocês são loucos, meu. Ai, na cara não. Não, não, a cara não. Fiquei aqui. Me protejo que eu tô limitado, mano. Eu não vos quero desfatear, mas eu tô aqui preso e vou morrer. Ai, então, Master. Então, mas, isto é complicado, é um tal jeito. Ai, tem um pouquinho do Mimmy. Agora, já tá, já tá, já tá, já tá, já tá. Bora. Então, vamos meter aquele pé, não é? Eu também acho. Isso aqui realmente tem a Disney lá? É, pessoal, isso tem a Orlando. Agora, quem já lá foi... Boa, Master. É, quem já foi aí na Disney de Orlando, eu nunca fui. Aqui tem o Slime. Oi. Já vinha pra mim. Já vai. Já veio, mano. Olha, tem aqui uma metralhadora. Peguei a metralhadora. E quê? Aonde, mano? Aonde não? Aqui, eu já tô. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Até em portão, chegou a metralhadora, mano. E aí, sim. Mas chegou a metralhadora, galera, e não chegou a Anitta. E aí. Onde é que nós erramos em 1500? Aí eu mostrei pra eles, cara. Hum. Anitta? Hum. Ah, mas eu gostei da Anitta. Ah, eu também. Eu acho que ele não gosta. Eu não gosto. É uma filócia. Galera, eu acho que é aqui, ó. Na Disneyland City Hall. É aqui mesmo. É aqui mesmo. É aqui, é aqui. Eu tô só aqui no hospital de campanha. Eu vou só dar aqui. Ui. Tem aqui munição. A Witch, ele é a galinha, hein? Ah, pois é. A Witch, ele é a galinha. Munição, bacana. Será que é pra subir, pessoal? É pra subir, é pra subir. Tá aqui, gordo, gordo. Ui, obrigado, massa. Gordo. Eu disse gordo, gordo, gordo. Gordo. E aí, mano, clipe ali. Não é cara, não. Galera, os animatronics empa. París, hein? Divulga isso aí até dizer chega. Caraca, meus animatronics estão em Paris. Matar Minecraft. Matando os zumbis de Minecraft, exatamente. Isso aqui é diversidade, tipo, level 1000, mano. Cadê vocês? Tô atrás de tudo, tô atrás de tudo. Tô atrás de tudo. Tô atrás de tudo. Galera, passei no canal ali do Nick, do Master e do Mafio, sempre. Magic Kids, já? Hum, se calhar vai dar o que eu queria, velho. Quem que é? Tá aqui um, tem aqui um. Quem quiser pegar ali, ó. Bom, eu acho que o Master é o que tem que usar. Mas quem quiser, se tiver machucado, já usa. Eu curo, eu curo, eu curo. Onde é que eu tá? Tá ali na sala, em cima da mesa. Aí, abriu a porta aqui. Achou, Master? Pera, pera, maluco. Pera, pera, maluco. Achou, né? Aí, tá aqui o porco. Aí, tá aqui o porco em mim, me salve, hein? Peraí. Matei. Pera, vem cá. Pra onde? Eu tô aqui. Não encorre atrás, não? Tá aqui. Tem que clicar aqui, né? Aqui em cima da mesa. Opa, já clicaram. Aqui, Master. Aqui, Master. Aqui, atrás de ti, ó. Então, vai dar problema aqui, né? Também, com certeza. Olha aqui, é por fora de gota, tá aqui a seta. Ah, meu, já deixei o cano. Ui, já deixei dos ombros. Eu já desci como? Tipo, Schwarzenegger, mano. O chão tá tremendo. O demais não digo. O chão tremendo. Vai vir muitos aqui, de certeza. Vamos embora, vamos embora, bora, bora, bora. Sempre pra andar, não para. Não, para. Mano, eu consigo matar tudo com a motosserra. Não ninguém mata nada com a motosserra. É claro, não consigo chegar nele, vocês mataram antes. Mas é efetiva, que é... Como dizer, FC? Ah, certo é pra... Ah, e pra aqui, safe, 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 false, pra aqui. Safe, safe, false. Safe, false. Olha, conhecendo a Disney de um lado diferente que a gente nunca tinha visto. Ah, visto. Nós não fiz isso, por causa. Já viemos ao esgoto da Disney. Exatamente. Aposto que vocês foram a Disney mesmo. Nunca foram ao esgoto da Disney. Exato. Quem foi na Disney aí, se falar que é igual, nunca foram nesse esgoto aqui. Tá aqui uma ambulância, mas não tem nada. Em Orlando eu nunca fui. Gostava, gostaria de ir. Amanhã, vai de amanhã. É, agência de viagem. Paga nós. É só falar com o nosso Jardim Fábio. Exato, agência de viagem. Paga nós. Mais kits aqui, véi. Tá aqui mais kits. Olha, tá aqui o meu filho. Cadê? No chão. Aonde? Aqui. Ah, isso é o meu filho. Ah, o cocodilinho. Amanpheu. Olha. Amanpheu, amanpheu. Amanpheu. Não dá pra ficar. Não dá, não dá, Amanpheu. Já deu um tiro na cara dele. Ele tava fazendo alguma coisa aqui, então eu não sei. Vamos embora. Se alguma mía quiser pegar o Amanpheu, já sabe tal. Alguém quis se curar ali? Eu não. Já curou aqui. Tô noventa e oito. Então, aí tu me botou a serra. É mesmo, a serra acabou a gasolina. Ó, o Nick, o Nick, o Nick, o que é isso? Aí, aí. O quê? Olha uma fila com medo. Olha uma fila, olha uma fila de um barro ali. Vem, Arthur. É? O Andy? Uma fila. Ah, no gajo. É o blusão, é o blusão. Ah, calma. Por quê? Já tá, pegaram um inscrito. Não sei, não sei. Vem aqui, ó. Já pulei, mano. É pra pular, né? É, pra pular. Tinha a seta ali pra pular. Exato, mano. Não conhece a Anitta, conhece o blusão. Ok. Então, é pra onde? O Instinto Venom me diz que é pra onde. É pra aqui, ó. Eu já tô vindo aqui, ó. Cheio de zumbis, ó. Bora, bora. Vambora. Ih, metralhadora. Granda metranca, mano. Granda metranca. Granda metralhadora. Cadê ele? Pum, pum. Não. Pá, pá, pá. Não sei. Aqui, 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 ó. Aqui, aqui, ó. Deixa eu segurar a letra. É uma letra muito profunda, mano. Já é aqui, bora, bora, bora. Desperta muito sim. Venom, prepara isso, Venom. Prepara isso, Venom. Ui, agora é. Tem novas armas aqui. Já tô aqui. Agora vai virar bosta. Agora vai virar bosta? Vai. Já vi muito. Qualquer coisa eu tenho paipo, mano. Atrás de ti, Manfio. Tô, tô, tô. Manfio, atrás de ti mesmo. Eu achei que você conseguiu. Caramba. Já morreu tudo, morreu tudo. A porta tá abrindo devagarinho. Pois tá. Mas já dá pra passar, dá pra passar. Se quiserem vir. Dá? Dá, dá. Pode vir, pode vir. Olha, olha, esse aqui é o Mafio de verdade. Esse aqui é o Mafio. Ai, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Pera, pera, pera. Tá brincando com o brinquedo errado. Olha o Mafio aqui. Olha aqui a estátua aqui. Vou montar nele, vou montar no Mafio. É trombeu igual, pequenina, pequenina. Caraca, mano. Vamos embora, galera. Vocês e nossas mentes. Tadinho que toda gente bolina o Mafio. Não, ninguém gosta do Mafio, velho. Não, pessoal gosta de te bolinar. Quem gosta do Mafio, comenta aí. Tem que gostar de mim. Toda gente gosta do Mafio. Ai, 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 ai. Quem gosta do Mafio, deixa like. Quem não gosta, também deixa. Vai, pode. Pronto. Olha o tank. É o tank mesmo. É o tank mesmo. É o tank, é o tank. É o tank, é o tank. É o tank, é o tank. É o tank, é o tank, é o tank. Porquê? Eu sou o... Ai, não. Ai, por que eu, a sério? Quer es mais o lindo, es mais lindo? Pegaste o mel do Nick? O teu? O meu mel, sim. O mel do Nick. Eu gosto do mel da... Ai, vamos brincar de patinete aqui, ó. Na paleteira. No contrapilo. Aqui, na paleteira. Vamos brincar de patinete. Ai, ai, ai. Tá bom, tá bom. Não brinco, não. Olá. Aqui, é pra cá. Ai, safe house, safe house. Vamos terminar aqui. Ó, safe house bonita, mano. Não fecha, não fecha, não fecha. Olha quantos match kits. Não fecha, olha aqui, olha aqui. Este, ah, me cheirou a boca. Olha, olha os bichinhos lá em cima. Não fui eu. Ah! Boa, mas... Não, tem que entrar na esquerda. Não, tem que entrar na esquerda. Mas tá bom, eles veem, eles veem a continuação no próximo vídeo. Galera, não percam, saem amanhã. Deixa aquele like, se inscreve no canal dos cabeçudos que estão aqui. É nóis, deixa aquele like. Valeu, galera. Um grande abraço. Fiquem bem. E aí E aí E aí Obrigado.